Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui de Roblox, e nós vamos trabalhar numa pizzaria hoje. E eu estou aqui com o meu primo, que lhe participa quase dos vídeos aqui de Roblox meu, então se apresenta aí meu querido. Fala pessoal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo do Paulinho. Depois de muito tempo, o Paulinho de Deus, a gente resolveu tirar umas férias, né? Tirar umas férias, né? E além do mais, galera? Finalmente, gente, nós em breve, nós estaremos nos encontrando, né? Nós estamos ainda em quarentena, né? E além do mais... E pior, cara, hoje, o dia que a gente está gravando, cara, foi o dia que eu cheguei lá na casa dele, que eu fui passar minhas últimas férias. Foi no dia 2 de fevereiro. Eu cheguei lá na tua casa, né, cara? Fui lá passar as últimas férias, cara. Tenso. Antes da... Era fevereiro, antes. E galera, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, beleza? E eu vou estar falando porque que não saíam os vídeos ainda, né? Porque eu demorei pra trazer os vídeos, porque eu estava sem ideia e também eu estava com uma doença também. Eu estava com uma doença que vai aparecer aí, aí na tela agora, o nome. Como que você sentiu que estava com uma doença, cara? Quem leu, leu. Quem não leu, beleza. Você vai ver no vídeo. E além do mais, eu estou começando a ficar sem ideia pra gravar. Então, se você puder ajudar, pode botar algumas ideias aí. Eu vou um fom sem entregador, cara. Sem entregador. Nossa, o pessoal nem deixou a pizza pra gente. Vai, eu vou... Olha o caminhão. É que é isso? Meu Deus, olha a radiação. Eu vou ganhar essas moedas. Ganhei! Não! Ah, não. Eu vou ganhar aqui. Que tipo de coisa? Eu não entendi. Foi nada agora, hein? Radiação, mano. Beleza. De chefes aqui. Beleza, eu vou ser o chef agora. Eu vou ser o mestre de pouco, mano. Cadê o mestre de pouco aqui, ó. Pegar aqui, pegar aqui. Eu vou ser o integrador aqui. Beleza. Já vou botando aqui, botando ali, botando aqui, botando aqui. Deixa eu ver o que... Gente, vocês estão vendo? Eu não quero ser o integrador aqui. Gente, desculpa eu estar com uma resolução baixa, né? Porque meu PC tá foda. PIZZA! Se for uma pizza dourada, você vai ganhar 20 moedas. E como que ele vai saber se é uma pizza dourada? Não, o pedido vai vir, cara. Também tinha esse pedido lá que tá dourado. Não, não. Até agora. Mano, dá pra abrir isso aqui? Olha isso. Meu Deus do céu, botou fogo nas coisas aqui. Oi, tem que competir. Meu Deus do céu. Enquanto eu, vou pegando as pizzas aqui. E olha isso, velho. Tem um engarrafamento aqui. Pelo amor de Deus. Sai daqui, cozinhando. Vocês não servem pra cozinhar. Vaz daquecer os seus lixinhos. Eu vou até aumentar o voo. Meu Deus. Cara, quem que deixou esse negócio aqui, velho? Ô, Jesus. Cara, tô com medo de alguém tentar tocar música. Eu acho que isso não vai vir, não, é? Galera, vocês podem ver o tanto de dinheiro que eu tenho ali. Tem quase... É... Tem quase 9 mil. Pena que você... É, vamos pegar aqui um refrigerantezinho. Ah, cara, tinha uma marca aqui que eu não vou falar. Eu sei qual que era. Posso falar o nome da marca? Ah, não sei. Se vai me pagar, pode. Tá, eu não vou falar. Gente, tinha uma... Aqui, nas versões antigas do... Do... Trabalhando numa pizzaria, nos estabelecimentos de pizzaria, tinha uma marca aqui de refrigerante de limão que foi... Devido a direitos autorais, o dono do jogo teve que tirar o nome da marca e colocar em vez de refrigerante de limão. Uma foto genérica. Códigos autorais. Não é ainda que daí de outubro. Mano, na moral... Ah, o cara, não deixa eu pegar a pizza. Olha que vagabundo, ele saiu do jogo. Mano, que é isso, velho? Mano, parece que... Ela pegou a pizza e saiu do jogo. Olha aqui, olha isso. Ótimo, prejuízo veio aqui. Valeu, hein, ô jogador inútil. Mano, esses servos aqui não sabem cozinhar. Meu Deus do céu. Olha os freguedos aqui. Olha lá, eu queria. O que você quer aqui? Vamos ver. Lindo dia. Tá, agora eu vou... Gente, agora eu vou mudar minha função de empacotador, de empregador agora pra caixa. Beleza? Que foda. Meu Deus do céu. Que desastre essa cozinha. Olha isso, mano. Meu Deus. Você é a vergonha da confissão. Eita, pega. Eita, pega. Ô, mano. Já que dá pra pedir os pedidos ali? Vai. Vai-se embora. Vai-se embora. Eita, mano. Calma, cara. Calma. Meu Deus. E um engarrafamento de pizzas. Aí, ô, competente. Dá pra separar? Meu Deus. Pô, eu sou o chefe aqui? Aí, agora foi. Não, eu sou o entregador. Pô, o cara tá bravo com qualquer coisa. Sem útil, cara. Meu Deus. Que tanto de pizza aqui. Não é nisso. Meu Deus do céu. A vaca de dente está aberta. É a minha vez de ser gerente. Que? Não. 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 Consegui. O quê? Beleza. Vamos me entregar logo. Porque senão eu vou vazar daqui. Vamos embora. Vamos embora. B1, B1. Hum. O coração natalina. Galera, se você ainda não é inscrito no canal. Por favor, se inscreve. E deixa o like, beleza? E vamos ver se isso aqui pode se tornar uma série ou um. Fazer... Aí, mano. Dá uns bônus pra mim aí, velho. Se você fizer um bom trabalho, né, cara? Rapaz, eu já tô fazendo mais que todo mundo aqui, mano. Me dá um bônus. Nossa, cara. Todo mundo só fala me dá o bônus. Sério? Só fala me dá o bônus. Me dá um bônus. E também gostaram aqui. Se você fizer um bônus. Olha isso. Bom, eu vou... Vou ver lá minha casa ali pra ver. Vou ver minha casa ali. Deixa eu ver onde que eu moro aqui. Olha, onde que eu moro. Eu tenho uma casa aqui, por acaso? Olha a casa do Felipe ali, ó. Olha o que que ele tá fazendo, velho. Tá jogando as coisas tudo fora. E aí, cheguei. Querida, cheguei. Querida, cheguei. Querida, cheguei. Eu levei que eu moro sozinho. Não tem ideia. Você mora sozinho não. Você mora com a sua família, cara. É isso. Fazer o que, né? É... Meu Deus. E quando nós é o que... Quando nós crescemos, eu quero ser adulto. Quando nós é adulto, eu quero ser criança. Fazer o que, né? É a minha vida, mano. Porque, cara, quando a gente cresce, a responsabilidade bate na nossa porta. Responsabilidade. 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 Responsabilidade é o oi pra mim. O oi. Hum... Até igual nem um pedido de pedido. Mano, cadê os caras, mano? Ué, esse aqui não tá trabalhando. Não, vai trabalhar, ô vagabundo. Ele tá trabalhando não. Ele tá fazendo os pedidos. Ah, e a pessoa acordou, mano. É, mano. Ó, ó, ó. Ó o Michael Jackson. Ó a pessoa inútil, hein. Michael Jackson. Tio Gabriel... Ô, ô. Vai queimar. Vai queimar não. Aqui é mestre de cuca, mano. Respeita. Aqui é o cu dos outros. Vem aqui, vem aqui, cara. Vem aqui. O quê? Para de andar. Bora. Ó, obrigado. Que uma delícia. Mano, a guri roubou, roubou o meu, roubou o meu, é, como eu falo, roubou o meu carro? Se bem que o carro é, é, a empresa nem fazer o quê? E eu me pergunto, como o cara consegue bater a alma com uma pista na mão? Que estranho, tio. Ô, ô, o cara fez bater o coração de Natal. Roubeu o carro da firma aqui. Eu tenho uma espada, velho, essa espada. Eu tenho até uma arma também, ó. O que que você tá fazendo uma arma? Ela dá tiro, velho. Ela mata, olha aqui. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Nossa, caralho. Mano, eu ia, eu ia pensar que era um sorvete. Eu ia lambei a, 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 eu ia lambei uma, uma pistola. Pensando que era um sorvete. Se você não falar... Gente, eu acho que não dá dano ela. Aqui, gente, ó. Ela dá tiro, ó. Nossa, eu vou desculpar. Volta aí na edição, cara. Vou mostrar ela como que mata a pessoa aqui no negócio. Eu vou matar esses personagens. Nossa, cara, ó, parabéns. Arma da tiro, beleza. Ótima ideia. Rapaz, você é você é um manso, hein? Desce a morte. Não, só a gente... Cara, você não é um monstro. Eu vou matar agora. Eu vou matar aqui, mano. Alô, vambora. Uã, uã, uã. Uã. Olha lá. Hehehe. Ei, meu, meu. Não, sai. Agora. Cara, será que aquele menino ainda tá aqui, velho? Que menino chato lá. Ele tá aqui ainda. Olha lá, ele tá brigando com o... Com o cara ali, ó. G.O.E. E eu. Acabou de sair agora? Acabou de ir embora aí? Não, pior que ele não foi banido, velho. Não foi expulso porque ninguém voltou pra expulsar. Esse cara só tá abrindo as panelas aqui. Meu Deus. Pode contar uma coisa. Conta aqui uma mulher. Aconteceu recentemente. Meu Deus, quem tá cuidando da cozinha? Olha, meu Deus. Você olha isso. A mulher morreu pra panela, velho. Bota fogo. Bota fogo. Tá botando fogo aqui, velho. Botando fogo aqui. Botou fogo. Sai daqui. Gente, que tem que contar uma coisa aqui, cara. Uma mulher recentemente morreu de panela, velho. Pode contar? Hã? Ela morreu de panela. É? Aham, vou te contar aqui. Uma vez ela tava... Ela tava passando na rua, veio o caminhão e panela. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Bom, galera, eu vou deixar esse vídeo aqui porque espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixar muito like nesse vídeo, beleza? E passa no canal do meu primo que vai tá aqui embaixo na descrição, beleza? E passa no meu Instagram também que vai tá aqui embaixo, beleza? Arroba Paulinho e Rinho BR, beleza? Passa lá que eu vou estar trazendo muitas coisas legais pra vocês também. E obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.